Olha, nós iremos aprender a fazer este tapete, você pode usar várias cores, aqui é o verde abacate e aqui é o cinza, eu vou fazer este, mas ficou faltando o último, então não vai ser parzinho, infelizmente porque acabou o meu cor abacate, eu não tô achando pra comprar, então essas duas últimas carreiras e o meu cinza também acabou. Então eu vou colocar uma outra cor aqui só pra ficar, senão vai ficar meio estranho, né? Mas ó, o tamanho, tá tudo na descrição do vídeo, combinado? Então bora fazer! Olá, tudo bem? Eu sou a Keira Oliveira, criadora do canal Arte Clicquina, se inscreva no canal Arte Clicquina e se inscreva no canal Arte Clicquina. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Arte Clicquina e hoje nós vamos aprender a fazer um tapete, é assim, é um tapete oval, básico dos básicos dos básicos, mas, esse tapete eu vou usar duas cores, ó, que é o abacate e o cinza. Se você tiver duas cores aí, pode, ó, eu tô tirando foto, ó, pra colocar no Instagram, Arte Clicquina, você que não segue o Instagram, eu sempre coloco os bastidores, filmo, fotografo, pra você ver os passo a passo das videoaulas, sempre no dia que ocorre aqui. Aqui tá tendo esse vídeo, os passo a passo, assim, as fotos, tá todo no Instagram, arroba Arte Clicquina. Bem, são fio ordem 8, aqui deve tá metade de um novelos de um quilo, e eu tô usando, vou utilizar agulha 4,5, tá bom? Vou deixar as duas no chão, as duas linhas, pra ficar mais fácil pra eu puxar depois, tá bom? Então, iremos iniciar com 40 correntinhas. E você inicia esse canal já se inscrevendo, ah, não acredito, você tá aqui, vem todo dia aqui, e ainda não se inscreveu? Olha, semana que vem tem uma videoaula muito importante, se você não se inscrever e não ativar o sininho, você não vai ser notificado, e você vai esquecer. Então, já se inscreva, já ative o sininho pra isso, ok? Então, 40 correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou fazer as 40 e já volto aqui. Feita aqui as 40 correntinhas, segura aqui, aí você vai fazer uma, duas, três correntinhas, mas laça a conta, um, dois, três, quatro. Na quinta correntinha, você vem fazendo ponto alto em cima de ponto alto até a última correntinha. Então, vai ser 40 ponto alto. Ah, e se eu quero fazer maior? Aumenta essa quantidade aqui. Sempre formando par, tá? Múltiplos de pares, e não de ímpar, tá? Não pode ser 41, tem que ser 40. Não pode ser 81, tem que ser 80, ok? Faça isso até o final. Vamos lá? Bem, feito aqui os 40 pontos altos, eu vou fazer seis correntinhas pra virar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Lacei. Aonde você fez pontos altos, você vai fazer ponto alto. E essas seis correntinhas, você vai fazer aqui também, tá bom? Então, você vem, já esconde essa linha aqui que tá sobrando, deita ela aqui, e já vai fazendo os pontos altos aqui. De início, ó, essa argola, esse anzolzinho, é pra pegar, tá? Ele não é à toa e não, não fica à toa e não. Então, você pega ele aqui, esconde essa linha, e vai fazendo aqui ponto alto. Opa, aqui não foi. Ó, ponto alto. Aí, você já vai escondendo essa linha. Eu sempre pego com a pontinha, que fica mais fácil, ó. E já vou escondendo ela aqui. Ok? Vai fazendo isso até o final. Bem, agora, na terceira correntinha, uma, duas, três, você fecha com ponto baixíssimo. E essas seis correntinhas foi igual aqui, tá bom? Então, o que que você vai fazer agora? Você vai subir três correntinhas e vai repetir essa quantidade de pontos altos. Somente ponto alto em cima de ponto alto, tá bom? Até chegar a viradinha lá das seis correntinhas. Três correntinhas. Só isso. Ponto alto em cima de ponto alto. Bem, fizemos aqui, ó, a carreira inteira de ponto alto. Agora, na viradinha, nessas seis correntinhas, você vai fazer o seguinte. Vai laçar aqui dentro. Você vai colocar um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Quatro pontos altos. Só que eu acho que tem que colocar correntinha. Porque se não colocar correntinha, não vai dar certo. Então, faça aqui uma correntinha, um ponto alto. Porque no gráfico, eu vou deixar aí na descrição, não tá falando pra colocar nenhuma correntinha. Então, aqui, ó, duas. Aqui, três. Correntinha aqui, quatro. Correntinha aqui, cinco. Correntinha aqui, seis. Correntinha, aí, eu venho fazendo ponto alto em cima de ponto alto. É, tem que fazer a correntinha mesmo. Se eu fizesse somente os seis pontos altos, deixa eu ajeitar aqui, não ia dar certo. Então, faça uma correntinha, um ponto alto. Preciso aqui dentro, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? Correntinha aqui, ponto alto. Então, a gente vai fazer isso. Faça agora outra carreira de ponto alto. Faça essa mesma coisa do outro lado. E já voltamos aqui. Que eu vou usar agora a cor cinza. Vamos lá? Bem, terminamos a base. Agora, vamos estar fazendo a parte do corpo mesmo. Pra isso, eu vou fazer com a cor cinza. Então, venho aqui na terceira correntinha. Fecho com ponto baixíssimo. E corto. Puxo um pouquinho. Coloco na segunda. Faço aqui. E puxo. Pronto. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar a cor cinza. Aí, eu venho na cor cinza. No primeiro ponto alto, eu não vou fazer nada. No segundo... Ó. E vou fazer aqui... Eu não faço o primeiro. Se for o primeiro, eu não fiz nada. Vou no segundo. Faço três correntinhas. Laço. Coloco um ponto alto. Keila, por que os primeiros não? Não sei. Vou descobrir agora. Por causa do gráfico. Faço aqui duas correntinhas. Laço. Pulo dois. Venho aqui. Faço duas correntinhas. Duas correntinhas. Laço. Pulo dois. Dois pontos altos. Faça isso até o final. Tá bom? Vamos lá? Bem, a próxima carreira, aqui na viradinha que eu falo, você vai fazer duas correntinhas. Laça. Vem no primeiro ponto alto. Faça dois pontos altos no mesmo local. Duas correntinhas. Laça aqui dois pontos altos. Duas correntinhas. Laço aqui dois pontos altos. Opa! Aí, faça duas correntinhas. Lacei aqui dois pontos altos. Duas correntinhas. Faça aqui dois pontos altos. Faça duas correntinhas. Dois pontos altos. Faça aqui duas correntinhas. Laço. Pulo um. E faço dois pontos altos. E duas correntinhas. Então, o que que você vai fazer? Tudo que você fez deste lado e a viradinha, você vai fazer deste lado e a viradinha. Vamos lá? Bem, agora, a gente vai fazer umas carreiras aqui de repetição, tá? A única coisa, aqui na lateral, aqui, ó, vai ser repetição. O que vai mudar vai ser na viradinha. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui, você vai na terceira correntinha, fechar com um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Laço. Venho aqui. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. Laço. Venho aqui. Faz dois pontos altos. Duas correntinhas, novamente. Laço. Venho aqui. Faz dois pontos altos. Então, aí, você vai fazer isso até chegar na viradinha, tá? E toda a nossa lateral vai ser dessa forma. Não vai mudar. A não ser que você queira. Vamos lá? Bem, aqui vai ser nove carreiras, tá? Deixa eu até refazer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Contando com essas duas, você já vai fazer sete carreiras, no caso. Sete, oito, nove. Então, você está aqui na segunda carreira, das nove. Você vai fazer no primeiro ponto alto, um ponto alto. Lembrando, sempre duas correntinhas de intervalo. Um ponto alto, laço. No próximo, você vai colocar dois pontos altos no mesmo local. Duas correntinhas, laço. No primeiro, um ponto alto. No segundo, dois pontos altos no mesmo local. Feito isso, eu venho e faço duas correntinhas. Laço. Aqui, um ponto alto sozinho. Mais dois pontos altos no mesmo local. Duas correntinhas. Laço. Aqui, um ponto alto. E aqui, dois pontos altos no mesmo local. Duas correntinhas. Vou abrir aqui. Lacei. Aqui, um ponto alto sozinho. Dois pontos altos no mesmo local. Duas correntinhas. Laço. Aqui, um ponto alto sozinho. E dois pontos altos no mesmo local. Duas correntinhas. Laço. Aqui, eu faço dois pontos altos. Duas correntinhas. Laço. Aqui, dois pontos altos. Um. Dois. Aí, isso daqui, ó. Tá vendo? Eu vou fazer isso daqui por nove carreiras. Já fiz duas. Mais sete. E aqui, eu vou fazer essas duas. Mais sete. Então, todo o primeiro, todo o último ponto alto, todo o último, tanto daqui quanto do outro lado, você vai fazer dois no mesmo local. Então, aqui, você vai dois no mesmo local. Aqui, dois, entendeu? Então, é isso que eu vou fazer. Faça aí nove carreiras, que a gente já volta. Olha só como tá ficando. Agora, eu vou usar o verde. O que que eu ia fazer? Acabou o meu cinza. Olha só o que sobrou. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo com o verde agora, no final, pra acabar. Espero que dê pros dois, que eu vou fazer dois tapetes. Então, espero que dê pros dois, tá bom? Então, vamos começar, então, pela lateral. Pela minha lateral, eu vou aqui aonde eu finalizei. E eu faço aqui a minha emenda. Subo três correntinhas. Em cada duas correntinhas feitas na lateral, você coloca dois pontos altos. Aí, eu venho aqui e coloco dois pontos altos em ponto alto existente. E nas duas correntinhas, eu faço dois pontos altos. E assim, eu faço até chegar aqui. Vamos lá? Bem, então, você já sabe que essa lateral é tudo ponto alto nas duas correntinhas e ponto alto nos dois pontos altos. O mesmo, você vai repetir do outro lado. Já na viradinha, nessa viradinha que nós vamos fazer aqui, ó. O que vai acontecer? Aonde tem ponto alto, você vai fazer ponto alto. Só que aonde tem duas correntinhas, precisamos aumentar. Então, pra não ficar algo puxado, algo assim, o que que você vai fazer? Ponto alto, vamos lá. Em cada ponto alto. E aí, já se inscreveu no canal? Se inscreva semana que vem. Olha, tem um vídeo melhor que esse. Já estou preparando. Claro, nunca deixo você na mão. Você que já é membro do canal Arte Cliquina, você já tem acesso a todos esses vídeos. Praticamente, o mês abril inteirinho já está disponível. E você que é membro, você tem antecipado todos eles. Olha só, seja membro do canal Arte Cliquina, já tem ali, eu acho que uns dois, três. Pra variar, acho que uns quatro vídeos que você pode assistir antecipado de todo mundo, ok? Ó, chegamos aqui nas duas correntinhas. Então, eu faço um aqui dentro, outro dois, mais um, três. Então, na viradinha, em cada duas correntinhas, eu faço três pontos altos, tá bom? Vamos lá. Depois que você terminar essa carreira dos pontos altos, você vai fazer outra carreira, que eu já volto. Bem, agora, eu venho na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Agora, essa carreira aqui é inteira de ponto alto. Não tem, não tem aumento nenhum. Somente ponto alto em cima de cada ponto alto. Vamos lá? Bem, terminando essa carreira de ponto alto em cima de ponto alto, vamos fechar na terceira correntinha. Opa, peraí, desculpa aí. Ponto baixíssimo. Aí, eu faço três correntinhas. Aí, eu vou fazer quatro pontos altos. Então, a cada quatro, ó, um. Aqui, dois. Mais um, três. Outro, quatro. Um, dois, três, quatro. Após os quatro, eu faço duas correntinhas. Laço, pulo dois. Vou aqui e faço quatro. Um. Puxando a linha. Dois. Três. Quatro. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Laço, pulo dois. E aqui, um. Dois. Três. Quatro. Aí, eu faço, ó, dessa forma, em toda a volta. Vamos lá? Bem, terminando essa cadeira, terminando essa carreira, eu venho aqui, ó, uma, duas, três. Fecho com um ponto baixíssimo. Venho no segundo ponto alto. Faço um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Laço, coloco um ponto alto. Então, eu deixo o primeiro ponto alto sem fazer e o último. Faço agora uma correntinha. Laço aqui no meio. Eu coloco um ponto alto. Três correntinhas. Mais um ponto alto no mesmo local. Faço uma correntinha. Laço, pulo um. Venho aqui. Faço um ponto alto. Outro no mesmo local. Uma correntinha. Laço, pulo um. Aqui, um ponto alto. Três correntinhas. Laço, venho aqui. Um ponto alto. Faço uma correntinha. Laço, pulo um. Aqui, eu coloco um ponto alto. Outro no mesmo local. Aí, essa aqui agora é a sua penúltima carreira. Vamos lá? Bem, última carreira agora. Eu fiz uma correntinha. Na terceira correntinha, eu venho e fecho com o meu ponto baixíssimo. Feito isso, aqui onde estou, aqui mesmo. Eu venho no próximo. Faço aqui uma correntinha. Venho no próximo e faço um ponto baixo. Uma correntinha. Placei. No V, eu vou colocar dois pontos altos. Um. Dois. Uma correntinha. Laço no mesmo local. Um, dois. Uma correntinha. Desço no segundo, fazendo um ponto baixo. Uma correntinha. Laço. Aqui, eu faço um ponto alto. Outro no mesmo local. Uma correntinha. Deixa eu me ajeitar aqui. Novamente, laço. Dois pontos altos. Aí, eu faço uma correntinha. E aqui no segundo ponto alto, ponto baixo. Uma correntinha. E continuo fazendo isso em toda a volta. Nosso tapete está pronto. Bora lá? Eu já vou trazer mostrando o tamanho. Se eu não falar aqui, vai estar na descrição, tá? O tamanho, o link do gráfico. Tudo. Compartilha. Compartilha. E aí, gostou? Gostou? Vou te mostrar aqui mais os detalhes. É um tapete simples. Dá pra você fazer joguinho. Ele é bem econômico. Só que, não... Aqui, ó. Se eu não me engano, aqui foi 200 gramas. E aqui, umas 250 gramas. Só que eu tinha menos que isso. E aí, o segundo, como não deu pra fazer. Mas não tem problema. Então, a gente faz, sim. Faz, dá. Tá bom? Então, é esse o nosso tapete de hoje. Não esqueça de deixar o seu joinha, que é muito importante pro canal. E é isso. Compartilhe bem o seu divino do canal Arte Clique, né? Até a próxima. Olá, tudo bem? Eu sou a Kira Oliveira, criadora do canal Arte Clique, né? Se inscreva no canal. Compartilhe bem o seu divino do canal Arte Clique, né?